Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a chegada dessa linda moto que eu acabo de trazer para a minha coleção de bonecas eu gosto de comprar peças assim para fazer as fotos das minhas bonecas, montar cenário, eu acho que fica muito legal eu comprei essa moto pensando na Blight, mas eu não tenho certeza se ela vai caber na Blight se não couber, eu espero que caiba na Barbie ou em qualquer outra boneca que eu tenha na minha coleção vamos fazer um teste com o meu boy, o meu boy Blight deixa eu ver aqui o bracinho dele, a articulação para que lado que está e aí vamos ver se a gente consegue colocar o boy aqui olha, aí ele até fica mas aqui vai forçar muito ele até fica, olha que bonitinho eu gostei, deixa eu levantar aqui para vocês verem olha só que gracinha que ficou gente, vou passear com a câmera para que vocês possam ver melhor olha só, ficou muito fofo, né? eu amei e ela fica em pé sozinha ali no descanso, né? ficou muito fofo, gente muito fofo mesmo adorei então, assim, eu acredito que também dê certo com a Barbie embora o meu intuito com essa moto era exatamente esse para a minha Blight para o meu boy enfim, para a família da Blight TBL que eu coleciono bom pessoal, então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau